Sejam bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje, eu vou contar tudo o que aconteceu no quinto episódio da sexta temporada de Better Call Saul. O episódio começa com um homem no laboratório produzindo algo. Quando ele termina percebemos que é uma placa de homenagem para alguém e nela está escrito, com amor, os garotos. Em casa, Kim está tão preocupada por Lalo está vivo, que não consegue dormir. Ela levanta e começa a conferir as fechaduras, depois olha pela janela e coloca uma cadeira atrás da porta. Quando Jimmy acorda e a encontra sentada, ela diz que não consegue dormir e resolveu adiantar o trabalho. Jimmy então confessa que ele também está com insônia e lamenta que Kim esteja se sentido desse jeito, mas que ele agradece a Deus que Lalo está morto. Kim não diz nada e apenas segura a mão dele. Ela então vai até a porta e tira a cadeira de trás dela. Gustavo está em seu escritório do restaurante e também está muito preocupado. Ele vai até o espelho e olha para o revólver que está preso em sua perna. Enquanto atende um cliente, Gustavo se distrai e fica imerso em seus pensamentos. Em seguida ele sai para o estacionamento e preocupado, fica olhando ao redor. Após o término de uma reunião com as vítimas de Sandy Piper, Clifford conta a Howard que ouviu jogar uma prostituta para fora do carro. Howard fica surpreso e nega que tenha sido ele. Mas Clifford insiste que o viu e que pôde reconhecer o carro por causa da placa que está escrito Namastê. Clifford lhe diz que ele não precisa ter vergonha de pedir ajuda, pois tem muita gente ao lado dele. Howard então começa a falar sobre as coisas que recentemente aconteceram contra ele, como a droga que apareceu no armário dele. De pessoas que aparecem e fazem insinuações sobre ele estar usando drogas e agora ele no carro. Howard pergunta a Clifford com quem era a reunião. Clifford responde que era com a Kim. Com essa revelação, Howard tem uma epifania e entende o que está acontecendo. Ele então agradece a preocupação de Clifford e diz que tem sim um problema, mas que seu problema é o Jimmy. Jimmy está em seu novo escritório. Quando Francesca chega para conversar sobre a proposta de emprego que ele lhe ofereceu, Francesca fica assustada com a aparência do local e com os novos clientes que Jimmy está atendendo. Ele então lhe assegura de que em algumas semanas o local será reformado. Durante a conversa, ela descobre que agora Jimmy atende seus novos clientes como Saul Goodman, e pergunta por que ele está lhe oferecendo a vaga de secretária. Jimmy responde que confia nela, e que isso é uma forma de recompensá-la pelo que aconteceu da última vez. Mas Francesca não acredita e resolve ir embora, porém ele tenta impedi-la e começa a negociar com ela, e diz que lhe pagará o dobro, e que inclusive lhe pagará um bônus de contratação. Francesca então aceita e comenta que irá ajudá-lo com a decoração. Kim se encontra com sua amiga Viola, e pede desculpas por ter saído do escritório e ter lhe abandonado, pois provavelmente ela teve que resolver todo o caso do Mesa Verde. Viola responde que ela não precisa se preocupar, pois as coisas ficaram calma, e que Hit lhe transferiu para o Sandy Piper. Kim comenta que ficou sabendo sobre isso e pergunta como as coisas estão indo. Ela responde que está tudo bem, e que em algumas semanas ocorrerá a primeira mediação. Kim então casualmente pergunta quem é o juiz e ela informa que é um juiz aposentado, que acabou de chegar na cidade e que se chama Casimiro. Ela então muda de assunto, e começa a elogiar Kim pelo trabalho que está fazendo com as pessoas que não têm condições de pagar por advogados. Enquanto é elogiada, Kim parece ficar desconfortável. Jimmy vai se encontrar com um cliente novo em uma academia de boxe. Porém, ao encontrar seu cliente, fica surpreso ao encontrar Howard ele esperando, e pergunta o que eles estão fazendo ali. Ele lhe diz que está cansado dele e da rivalidade que há entre eles, e que o chamou ali para que eles possam resolver as coisas enquanto lutam. Jimmy sorri e pergunta se ele está brincando, e se ele enlouqueceu. Mas Howard afirma que está falando sério, e que espera que isso resolva as coisas. Ele comenta que Jimmy nem tentou esconder o rastro, pois todas as pistas levam a ele, que isso é o básico da psicopatia, pois parece que ele queria ser apanhado. Jimmy parece disposto a recusar o convite, mas enquanto está indo embora muda de ideia. A luta começa e os dois trocam alguns socos, enquanto Jimmy não parece estar levando as coisas tão a sério quanto Howard, até que leva um soco na lateral da cabeça. A luta acaba quando Howard derruba Jimmy com um soco na cara. Enquanto Jimmy está caído, Howard diz que Jimmy deve ter confundido a bondade dele com fraqueza, e que espera que isso acabe ali. Ele então vai embora deixando Jimmy ainda caído no ringue. No estacionamento, Howard se encontra com um detetive particular, e pede que ele siga Jimmy, e descubra tudo o que ele faz, inclusive com quem conversa. Kim está na varanda de casa quando ver Jimmy chegar, e percebe que ele está machucado. Jimmy pergunta a Kim como foi o encontro dela. Kim responde que conseguiu descobrir que o nome do novo juiz é Casimiro, e que é um juiz aposentado. Jimmy a parabeniza e Kim responde que não o conhece, mas que achou uma foto dele. Enquanto estão deitados, Jimmy reflete que não deveria ter se deixado levar pelo joguinho de Howard, que deveria ter ido embora. Kim o conforta e diz, você teve motivos. Jimmy então pergunta que motivos. Kim apenas responde, porque você sabe. Sabe o que acontecerá em seguida. Mike chega em casa e encontra Gustavo usando uma escova para limpar os azulejos do banheiro. Mike comenta com ele que um dos motivos de terem tantos seguranças na casa, é para que ele possa descansar. Gustavo ressalta que ainda não tiveram novidades sobre Lalo. Mike tenta acalmá-lo, e diz que ele precisa ter paciência, pois cedo ou tarde Lalo irá aparecer. Pensativo. Gustavo então para descovar, e diz para Mike que eles irão sair. Eles vão até o super laboratório que ainda está em construção. Então Mike lhe informa que a outra ponta do túnel está tapada por um bloco de cimento, e que não tem como alguém entrar por ali. Ao perceber a desconfiança de Gustavo, Mike diz que pode contratar mais homens para vigiar se ele quiser. Quando Mike sai, Gustavo desce, tira a arma de sua perna e a esconde. Lalo está na Alemanha, e está em um bar quando começa a flertar com uma mulher. Ele se apresenta como bem, e a mulher informa que seu nome é Margarete. Eles então conversam sobre o trabalho perigoso do marido dela, e como ele morreu em um desmoronamento, mas que antes conseguiu salvar todos os colegas de trabalho. Sorrateiramente Lalo pergunta sobre o que o marido dela estava construindo. Porém ela responde que o marido não falava muito sobre o trabalho, pois era confidencial. Lalo fica desconfiado e comenta que com certeza, ele deve ter dito algo. Margarete lhe diz que fez perguntas aos advogados, mas que eles também não deram muitas informações. Que foram em sua casa após a morte do marido, e levaram tudo o que achavam que era confidencial. Lalo pergunta se os colegas de trabalho dele também não lhe disseram nada. Ela responde que seu marido amava seus meninos, mas que nunca os conheceu, mesmo após ele tê-lo salvado, nenhum deles apareceu no velório. Lalo fica surpreso e comenta que isso é muito errado. Ela concorda e então muda de assunto. Após saírem do bar, Lalo leva ela até sua casa. Ela então pergunta quando ele irá voltar para casa e Lalo responde que irá embora no dia seguinte. Na manhã seguinte Lalo espera Margarete sair para o trabalho, então invade a casa dela e começa a procurar informações sobre o que o marido dela estava construindo para Gustavo. Enquanto Lalo estava escolhendo o escritório, Margarete inesperadamente volta para casa para buscar o celular que esqueceu. Lalo escuta ela no andar de baixo, então pega sua arma e fica lhe aguardando. É nesse momento que vemos a placa do início do episódio na estante. Lalo então vai até a placa e a verifica. O cachorro de Margarete corre para a escada e começa a latir para o segundo andar. Desconfiada Margarete resolve verificar os cômodos. Mas ao chegar no escritório o encontra vazio e uma janela aberta. Ela então a fecha e o episódio termina. lalo então vai até a placa.